Meu nome é Paulo Garchê, eu sou diretor executivo e sócio fundador da GeoVoxel. A GeoVoxel é uma empresa de engenharia com foco no desenvolvimento de soluções de caracterização e gerenciamento do risco de engenharia de complexas obras. O segmento de infraestrutura e construção pesada no Brasil passa por um momento único, com a execução de diversos empreendimentos em vários setores. Setores como infraestrutura, mineração, energia e petróleo e gás. Exatamente nesse sentido, nós percebemos que o Brasil não consegue fornecer a mão de obra qualificada na mesma velocidade em que o mercado deseja. E é exatamente aí, neste ponto, em que a inovação tecnológica aparece como peça determinante. No nosso portfólio de produtos, nós temos três produtos, sendo que dois ligados à caracterização do risco e um à monitoração do risco. O primeiro produto são mapas 2D e 3D, que agrupam complexos universos de informações e apresentam de forma estruturada e de fácil interpretação. O segundo produto de caracterização é um radar de solo, que tem a capacidade de detectar infraestruturas enterradas no solo, sem a necessidade de fazer furos. Ou seja, é um método não invasivo. E o nosso carro-chefe, que é o sistema GVX. O sistema GVX é uma plataforma tecnológica capaz de integrar e processar dados, realizar a análise, espaço temporal dessas informações e georreferenciar o resultado. Cada instrumento integrado no sistema tem um ponto máximo e mínimo que, quando uma vez ultrapassado, são emitidos alertas. Dessa competência, é importante observar que um grande diferencial do GVX é que é uma plataforma proprietária da Geovox, ou seja, não é o licenciamento nem a utilização de nenhum outro sistema de mercado. Iniciamos a operação em 2011 e hoje já estamos atuando no mercado, junto com a Copetec, tendo como beneficiária de nossas soluções empresas de mineração e de energia, e diretamente no mercado, através da Multiplan, com o GPR, e também com a Carioca e a OAS, no consórcio da Transcarioca, também fazendo a caracterização com o uso de radar de solo. Esse aparato tecnológico foi possível devido à nossa equipe. É uma equipe multidisciplinar, formada por doutores e mestres e profissionais de tecnologia, nas áreas de engenharia e geomática. Importante observar que geomática é uma ciência ainda em constituição no Brasil, e por isso dois de nossos sócios são canadenses. Nosso objetivo, junto ao CID Forum, é captar recursos para ampliar a nossa capacidade instalada e ampliar a nossa penetração na rede de contatos precedentes. A demanda é muito grande, de curto prazo, visto os eventos que já têm data marcada, terminando com a Olimpíada em 2016, e logo em seguida ampliaremos a nossa atuação para outros setores, notadamente a parte de mineração, petróleo e gás, energia, meio ambiente e governo, na parte de gestão territorial.